Olá, gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar mostrando algumas coisas que eu comprei lá na farmácia de drogaria de São Paulo. Espero que vocês gostem do vídeo, não se esqueçam de deixar o joinha e se inscrever aqui no canal. Vamos lá! Vou começar mostrando primeiro essa mamadeira da Philips Aventi, que foi R$39,90, R$40. Ela é a anticólica, que tem a mais famosa, se eu não me engano, que é a pétala. E ela é um pouquinho mais cara, principalmente em farmácia. E aí eu achei que estava barato o preço dessa daqui. Eu não cheguei a ver na internet e talvez se eu ver vou me arrepender, né? Porque como a gente sabe, em farmácia é tudo um pouquinho mais caro. Mas eu achei R$40,00, um preço razoável. A anticólica é clinicamente comprovada, reduz a cólica e o desconforto. Ela tem uma válvula anticólica desenhada para manter o ar longe da barriga do bebê, fácil de limpar. Ela é a zero meses para cima, né? E aqui fala que o Ministério da Saúde adverte que a criança que mama no peito não necessita de mamadeira, bico ou chupeta, o uso de mamadeira, bico ou chupeta prejudica o aleitamento materno. Isso a gente sabe, né? E a criança acaba se adaptando a mamadeira, a chupeta e acaba largando o peito. Mas como eu vou voltar a trabalhar e eu não vou conseguir estar amamentando ele durante esse período, o Afonso vai precisar de uma mamadeira. Então, quando eu estava montando o enxoval dele, eu não dei muita atenção para a mamadeira. Tanto é que eu já queria ter comprado o kit. Mas aí eu acabei deixando de lado. Prefiri comprar outras coisas. Mas agora tive que desembolsar para comprar. Bom, aqui vem a mamadeira. E um manualzinho. Bem pequenininho. Com informações. Depois eu vou estar dando uma olhada. E aqui a mamadeira. Ela é de 125 ml. Tampa. O bico dela. Aqui por dentro. O bico. E não vem aquela tampinha que geralmente vem em outras mamadeiras. Mas eu acredito que também não será necessário. Então, esse foi o primeiro item que eu comprei. Depois. Eu comprei. O famoso Raptamil. Raptamil 1. Que é... De 0 a 6 meses. Da Danone. Eu não faço ideia do preço. Eu tive que ter uma batida aqui. 52,99. Acho que no supermercado e na internet estava mais barato. Porque eu já cheguei a ver o preço. Mas, paciência. Ele está lacradinho. Eu não abri ainda. Dizem, né? Pelo que eu já ouvi falar. Que o Raptamil é o leite mais próximo do leite materno. E como eu ia precisar comprar. Porque assim... Ah, Jéssica. Mas se você tirar. Se você conseguir fazer reserva. Conseguiria. Mas não estou com uma produção tão grande de leite para estocar. E eu já deveria ter começado antes, né? Porque eu volto a trabalhar essa semana. Mais paciência. Conversei com a médica. Ela autorizou. Então, se você é mãe, consultem o pediatra antes de tomar alguma posição antes, né? Para começar a se basear nos outros. Não. E sim, não pediatra de seu filho. Então, eu comprei o Raptamil. Não sei muito o que falar, né? Vamos ver como vai ser a experiência. Comprei essa hipoglose. Que é a tradicional. Ela foi 15,69. Estava na promoção. Peguei uma hipoglose. Aí, eu peguei para lavagem nasal. Esse soro fisiológico. Tanto é que eu já abri. Porque eu já acabei de usar ele. Soro fisiológico da marca Evercare. Dose única. Na dosagem certa. Inalação. Lavagem de ferimentos. Embalagem não fracionável. Não deve ser utilizado para injetar. Então, vou mostrar aqui para vocês. Vou colocar aqui dentro para guardar. Porque eu tirei. Então, é assim, ó. Soro fisiológico. Você destaca ele, né? Dos demais. E depois, eu não vou fazer isso. Você quebra e injeta metade de uma narina e a outra metade na outra. Para fazer a aspiração. Na questão da inalação, o que a gente está fazendo com o Afonso? A gente usa o soro de potinho mesmo, né? Esse daqui a gente está usando para limpar ou ajudar a limpar o nariz. E foi baratinho esse daqui. Deixa eu achar. R$8,49. E por que eu comprei esse soro? Porque eu precisei comprar o aspirador nasal de sucção. Lembram que eu tinha comprado esse daqui? Deixa eu ver. Não adiantou nada. E eu comprei o aspirador nasal de sucção, que foi R$29,99 da Bubba. Que é aquele que está aqui. Ele veio na caixinha, né? Para você guardar. E o aspirador nasal. Que é o que você coloca no narizinho do bebê. E aqui você suga. E a melequinha fica aqui. E vale muito a pena. De primeira já saiu a sujeirinha. Então, super recomendo. Vale a pena comprar isso daqui. E vale a pena comprar antes do bebê nascer. Porque, às vezes, você olha e você já repara que ele está precisando. Aí você já limpa o narizinho com esse daqui. Infelizmente, com esse daqui eu não tive sucesso. Bom, eu acho que é isso. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueçam de deixar o joinha e se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau. Até o próximo.